Opa, as abelhas ficaram defensivas. Calma, vou olhar rapidinho. Esta é uma colônia de abelhas sem ferrão mandaçaia MQQ, foi uma das caixas mais afetadas pelo carro fumacê. Estava com pouquíssimas abelhas e potes de mel. E agora, meses depois, vamos revisar o módulo melgueira. Ainda não preencheram totalmente com potes de mel, mas começaram. E por falar em potes, esta colônia possui um genótipo muito bom para mel. Construíram potes grandes. Também aumentou o número de abelhas. Cheguei a pensar que esta caixa poderia não se recuperar, mas continuam aqui firmes e fortes. Gostei do que vi. No momento, não vou revisar os módulos. Ninho é sobre Ninho. Vou deixar para daqui a 30 dias, então farei uma multiplicação. Maravilha! Valeu, pessoal!